Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uassu, muito boa tarde, internauta. Estamos aí chegando com o Entrevistado do Dia e hoje nós temos esse dia tão especial que é o dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da nossa querida Padroeira. Nós convidamos para estar aqui o Padre Rafael Henrique, missionário sacramentino de Nossa Senhora. Muito boa tarde, Padre Rafael. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, também todos aqueles que nos assistem nessa transmissão. Falar de um tema tão importante como Nossa Senhora Aparecida é com certeza um prazer enorme estarmos aqui neste dia de hoje. Lembrando que quem é católico certamente tem uma devoção à Nossa Senhora Aparecida e quem não é católico provavelmente já ouviu um pouco dessa história e nós vamos, neste momento, falar um pouco sobre exatamente essa história de Nossa Senhora. Ô Padre Rafael, qual é a melhor definição? Adoração, devoção ou veneração? Veneração é o termo mais apropriado. Nós, católicos, adoramos tão somente a Deus, pois a Ele cabe toda a adoração, toda a glória. A veneração é um sentimento de exemplo a ser seguido. Nossa Senhora é venerada mundialmente, como em várias formas ou nomes, várias maneiras e definições, mas a veneração é o termo mais próprio, mais técnico para que nós possamos, enquanto católicos, não confundir as pessoas, uma vez que somente Deus, Ele é adorado. A veneração nos traz, então, um exemplo. Quer dizer, eu venero a vida deste santo, eu venero os milagres e tenho neste santo ou nesta manifestação do santo uma veneração, um exemplo a ser seguido. E a história da imagem encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, isso em 1717, lá no interior de São Paulo? Então, essa história de 1717 já acontece ali na segunda quinzena do mês de outubro deste ano corrente. O povo da cidade de Guaratinguetá, que até então fazia parte dessa cidade, planejava a chegada em homenagem a Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar. Ele estava indo para a atual Ouro Preto, antigamente a caminho de Vila Rica, então chamava-se Vila Rica e hoje Ouro Preto. Passando por essa cidade, o povo tinha o desejo de acolher o conde. Sendo assim, nesta região ali possuía um grande rio, o rio Paraíba, eles, para recepcionar bem o conde, resolveram fazer uma pesca. E é exatamente nesta pesca, na segunda quinzena do mês de outubro de 1717, que surge, então, a imagem de Nossa Senhora. Essa imagem veio às redes em dois pedaços e aquela pescaria que não tinha sido frutífera, a partir dali se tornou abundante. Esse é um dos primeiros milagres. Antes, porém, eu gostaria de voltar um pouquinho na história. Por que a santa dentro do rio? Bom, costumava-se dizer que uma imagem quebrada dentro de casa atraía má sorte. Não se pode dispensar uma imagem de qualquer jeito, colocando numa lixeira, por exemplo, porque entende-se que nela haveria uma graça, haveria uma bênção. Então, esta imagem provavelmente tenha sido depositada naquele rio lá pelos anos de 1600, uma imagem no estilo barroco, e já se encontrava, então, ali naquele rio por ter essa questão cultural. Não se pode dispensar uma imagem de uma santa em qualquer espaço. O rio seria um local, então, propício para dispensar essa imagem. A imagem de Nossa Senhora da Conceição. É muito interessante porque recebe o título de aparecida não porque existia essa devoção, é porque, de fato, nessa pesca houve a aparição. Primeiro, os pescadores, e é bom que nós possamos recordar, esses pescadores que são João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Tentaram pescar, tentaram pescar e não conseguiam. Num dado momento, lançaram a rede e pescaram o corpo da imagem. No segundo momento, pescaram a cabeça da santa. Neste momento em que pescaram a cabeça da santa, juntaram as duas partes e viram que se encaixavam perfeitamente. Visto que eles estavam ali há muito tempo tentando pescar algum peixe e não conseguiram, a partir da pesca desta imagem e a completude dela, diziam que ficou tão pesada que mal conseguiam movimentar a imagem. A imagem tem 36, 35 centímetros, chegava pesado a 2,5 quilos, e naquele momento eles não conseguiam mover a imagem dentro da embarcação. Mas, depois de juntar essas duas partes, vista que se encaixavam perfeitamente, fizeram uma pesca tão grande que nem eles mesmos estavam acreditando naquilo que eles estavam vivenciando. Então, já seria ali um apontamento de um primeiro milagre. O encontro primeiro do corpo, depois da cabeça, e logo após, uma pesca milagrosa, recordando e nos remetendo, inclusive, ao Evangelho, que fala que Jesus fez com que Pedro e seus associados lançassem a rede mais uma vez, porque ali alcançariam uma pesca grandiosa. Sintonia da Tati, com Moreira Lopes. Muito bem, estou conversando com o Padre Rafael Henrique, missionário sacramentino de Nossa Senhora, e o tema hoje, Nossa Senhora Aparecida. E, em destaque, a imagem, então, ela acabou sendo hospedado, com cera, segundo consta, e colocada em um altar na casa de um dos pescadores, e ali, aos sábados, a presença de moradores da região para rezarem. E começou, então, toda essa movimentação de romeiros indo ali para esse momento de oração. Exatamente. Então, tendo os primeiros relatos de milagres pela intercessão de Nossa Senhora, aquela pequena capelinha ou oratório, ela se transformou em um grande centro de peregrinação. Então, as pessoas daquela época, daquele período, relatam grandes milagres que aconteceram a partir da intercessão e da oração aos pés daquela santa. Então, é muito comum, desde aquela época remota do aparecimento de Nossa Senhora, as pessoas levarem as suas velas, acenderem as suas velas próximo ali naquele oratório. Foi uma devoção que foi sendo espalhada a partir dos milagres que foram acontecendo. É muito importante isso, porque Nossa Senhora se torna, então, intercessora daquele povo tão sofrido. E, acreditando e tendo os relatos do milagre, essa devoção foi sendo, então, espalhada, foi sendo, então, anunciada e proclamada. E o nome, essa identificação, por que a imagem apareceu? Como é que é essa... Exatamente. É interessante porque Nossa Senhora, ela recebe o nome devido à sua manifestação. Vamos dizer assim, Nossa Senhora de Fátima, aparecida em Fátima, em Portugal, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores. Então, Nossa Senhora aparecida se dá exatamente pela aparição de Nossa Senhora no rio. Quer dizer, não é comum encontrar uma santa que se encaixasse tão perfeitamente quebrada, tão somente em duas partes. Ela apareceu aos pescadores. E aí, como havia dito, não é uma imagem de Nossa Senhora aparecida, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que apareceu àqueles três pescadores. Então, o nome mais correto de se dizer é Nossa Senhora da Conceição aparecida, porque é Nossa Senhora da Conceição que apareceu àqueles pescadores. Hoje, nós chamamos Nossa Senhora aparecida sem problema nenhum, a gente deve recordar isso, não tem problema nenhum em chamá-la de Nossa Senhora aparecida, porque é este o nome que a faz conhecida no Brasil, mas é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que apareceu aos pescadores. O padre Rafael, aí a história narra que, posteriormente, uma pequena capela foi erguida, já em 1745, abrigando a imagem de Nossa Senhora aparecida. E aí, atraindo cada vez mais romeiros, fazendo com que o local se transformasse em uma cidade de nome aparecida. Exatamente. Então, se tornou, assim, desde o seu início ali, nos primórdios da sua manifestação, foi, então, se tornando um centro de peregrinação. Aparentemente, uma peregrinação pequena, curta, mesmo porque não se dispunha de veículos tão assim para o deslocamento. As pessoas iam a pé a esta pequena capela para, então, prestaram homenagem à Nossa Senhora. Alguns iam para fazer o pedido de intercessão e depois retornavam com mais pessoas. Aqueles que retornavam, geralmente retornavam para agradecer, e aquelas outras pessoas que vinham, vinham para pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então, foi o que hoje nós chamamos de marketing. naquele momento foi, então, a propagação da fé e a propagação desses relatos de milagres acontecidos pela intercessão de Nossa Senhora. Então, a pequena capela, naquele momento, se tornou um grande centro de peregrinação. Há muita controvérsia, a questão, às vezes, quando se fala da cor da imagem, qual que é a realidade? Pois bem, existem os primeiros estudos feitos nesta imagem, que, inclusive, danificou um pouco a imagem original. Então, esses primeiros estudos fizeram a análise de que material poderia ser esta imagem, por que a imagem negra. Bom, a primeira coisa que se constatou, então, foi o material, que é a terracota. Alguns estudiosos dizem que a imagem escureceu pelo tempo que permaneceu no fundo do rio. Outros contam que esta imagem escureceu devido ao acendimento de velas. Então, a parafina, a vela ali perto, toda a fumaça, tenha empretecido, esta palavra mesmo, empretecido à imagem. Mas, porém, contudo, nós devemos recordar que Nossa Senhora, ela se manifesta num determinado momento histórico. Nossa Senhora de Fátima apareceu em meio à guerra, trazendo uma mensagem de paz, pedindo ali que houvesse uma paz, uma proteção para as crianças. Fátima, então, Portugal precisaria acalmar os ânimos. Quando nós pensamos em Nossa Senhora Aparecida, podemos nos deter, sim, em estudos mais profundos do que seria o material, o que, enfim, tenha feito com que a imagem tenha se tornado uma imagem negra. Mas o que nós devemos levar em consideração em relação à fé é que aquele momento era um momento de um Brasil ainda que vivia uma escravidão. Então, esta manifestação de uma Nossa Senhora negra causaria ali uma mensagem mais profunda sobre a dignidade da pessoa humana. Então, para além do estudo científico, além da questão, propriamente, do material, qual a mensagem que esta imagem traz? Então, naquele momento em que o negro era concebido como uma classe inferior e uma classe sem valor, aparece uma imagem negra para, quem sabe, confortar um pouco e trazer a dignidade a esta casta social que estava sendo escravizada. Nós já estamos no finalzinho, Padre Rafael. E, logicamente, outros questionamentos nós vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade. Mas aí, nós identificamos a Basílica de Aparecida, que foi edificada no local extraordinário, e ali nós temos o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o maior santuário no mundo dedicado à Maria. E um outro ponto interessante, que o Papa Pio XI foi quem assinou o decreto que constituiu Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padreira do Brasil. Isso em 16 de julho de 1930, e legitimando o fato que já era consagrada pelo povo. Exatamente. Neste momento da proclamação de Nossa Senhora Aparecida como Padreira do Brasil, em 1930, mas um pouco antes, e aí nós podemos pensar e para finalizar este nosso momento, em abril de 1822, Dom Pedro, que era príncipe do Brasil, visitou a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então, já tinha um reconhecimento das autoridades em si. A Princesa Isabel, que também era devota de Nossa Senhora, uma ilustre devota da santa, numa data que vai depender muito da fonte, vai dizer ali entre 1884 e 1886, oferece um manto à imagem que estava ali exposta. Então, o manto azul surge pelo presente da Princesa Isabel entre 1884 e 1886, em que ela oferece este manto lindo, perfeito, trabalhado em pedras preciosas. Então, já havia um reconhecimento do poder imperial no Brasil nestes anos de 1884 e 1886. Mas, somente em 1930, o Papa Pio XI faz, então, a promulgação de Nossa Senhora como padroeira oficial do Brasil. E essa comemoração e homenagem à padroeira alcança todas as igrejas de tradições católicas do Brasil que comemoram a santa mais popular entre os fiéis. Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Hoje nós temos, então, esse reconhecimento, o reconhecimento da igreja, como já tínhamos o reconhecimento do poder imperial, e hoje uma data festiva, feriado nacional, por reconhecimento dessa santa e pela peregrinação também dos fiéis ao santuário. É um momento em que nós recordamos essa santa que faz parte da nossa história, mas que, além de tudo, ainda hoje, pela sua intercessão, realiza grandes milagres para o Brasil. Creio que o maior dos milagres tenha sido devolver a dignidade às pessoas que, naquele período, naquela época, viviam uma situação de escravidão. É a Senhora Aparecida, a Senhora da Libertação. Muito bem, assim, hoje nós conversamos com o Padre Rafael Henrique, missionário sacramentinho de Nossa Senhora, e vicário da paróquia São Lourenço de Mãe Moaçu. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, agradeço a toda a audiência. Muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo, e que Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós. E, assim, hoje o nosso tema foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, padroeira do Brasil, um pouco da história, conversamos com o Padre Rafael Henrique. Para você, ouvinte da Mãe Moaçu, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.